O bonde do maluco atravessou, comando vermelho, correu e perdeu favela importante. Sim, isso aconteceu hoje pela tarde, tá fresquinho e é exclusivo. Mas antes, o canal 01 dos documentários está pensando em atualizar para todos vocês os bairros mais fortes da Grande Salvador, e eu preciso de sua opinião. Bom, na realidade atual, os bairros mais fortes do submundo da Grande Salvador são esses. Bairro da Itinga, bairro de Portão, bairro da Saramandaia, bairro do Arenoso, bairro Planeta dos Macacos, bairro de Periperi, bairro de Paripe, bairro do Nordeste de Amaralina, bairro Coração de Maria, bairro do Tiro Seguro, bairro de Góis Calmon e o bairro de Tancredo Neves. Todos esses bairros são os bairros mais fortes, segundo o canal FDB original, na Grande Salvador. Cada um com sua originalidade. Cada qual, tendo seus traficas da boca, fazendo a ideia de seu grupo paralelo valer, mesmo que de forma maligna e iludida, na pista. Bom, eu quero a sua visão sobre os bairros mais fortes da Grande Salvador. Caso você apoie esse projeto, por favor, mostre para o canal FDB original que você quer ver esse documentário aqui. Basta você clicar no like, deixar seu gostei, curta o vídeo. Agora, bora de fundamento. Bonde do Maluco Atravessou. Sim, como foi dito na matéria anterior, os crias do bairro. Eles atravessaram novamente nesse sábado, por volta de 16 horas, para dentro da comunidade resistente. E, acredite, os 10 traficas da boca que estavam ativados em uma região de mata, eles quando ouviram a chuva de 556, eles de imediato correram muito. Esse vídeo não pode ser postado, tudo para a preservação do morador. Ou seja, o FDB original até poderia gravar a tela, mas isso, falta de ética. Então, para a preservação do morador que filmou tudo, o canal com certeza não vai postar. Mas, eu te garanto, os caras do CRIs correram muito. Onde eles meteram o pé da favela, e talvez ainda hoje pela madrugada, eles podem voltar com um papo de 30 meliantes da localidade do Escadão e Buracão. Seja como for, quem está de dentro da comunidade é os crias malucos que atravessaram. Fazendo o comando vermelho correr, perdendo a favela de momento. Mas, será que os vermelhos do CRIs vai voltar para dentro da comunidade perdida? Talvez o pau quebre nessa madrugada, ou talvez não. Vamos ler hoje, Gênesis capítulo 5. Este é o livro da história de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, ele fez o homem parecido com ele mesmo. Deus criou homem e mulher, abençoou-os e chamou-os de Adão no dia em que foram criados. Adão viveu até os 130 anos e teve um filho, que era parecido com ele, e deu ao filho o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, Adão viveu até os 930 anos e então faleceu. Sete viveu até os 105 anos e teve um filho chamado Enos. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. No total, Sete viveu 912 anos e faleceu. Enos viveu até os 90 anos e teve um filho chamado Cainá. Depois, ele viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, Enos viveu 905 anos e faleceu. Cainá tinha 70 anos quando teve um filho chamado Malaleu. Depois disso, Cainá viveu mais 840 anos e teve outros filhos e filhas. No total, ele viveu 910 anos e faleceu. Malaleu viveu até os 65 anos e teve um filho chamado Jared. Depois, ele viveu mais 830 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, Malaleu viveu 895 anos e faleceu. Jared tinha 162 anos quando teve um filho chamado Enoch. Depois disso, ele viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. No total, Jared viveu 962 anos e faleceu. Enoch viveu até os 65 anos e teve um filho chamado Matusalém. Enoch andou com Deus e depois de ter Matusalém, viveu mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, Enoch viveu 365 anos. Enoch caminhou com Deus e então ele desapareceu, porque Deus o levou para si. Matusalém viveu até os 187 anos e teve um filho chamado Lameque. Depois, ele viveu mais 782 anos e teve outros filhos e filhas. No total, Matusalém viveu 969 anos e faleceu. Lameque viveu até os 182 anos e teve um filho que chamou de Noé. Lameque disse que Noé nos traria alívio do trabalho e do cansaço de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor havia amaldiçoado. Depois disso, Lameque viveu mais 595 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, Lameque viveu 777 anos e faleceu. Noé tinha 500 anos quando teve três filhos, Sem, Cão e Jafé. Noé tinha 500 anos e teve três filhos, Sem, Cão e Jafé.